Aquele linchamento que aconteceu com o Lucas hoje de madrugada, né, foi uma das coisas mais perturbadoras e cruéis que eu já vi no reality show. Era literalmente um ataque de hienas, várias hienas batendo em uma pessoa só, de cariúcha fazendo comentários homofóbicos, de laranjinha fazendo comentários também, quanto tal a cariúcha, e o Tomzão querendo ir partir pra cima do rapaz. Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, cara. E aí ele se explicou, né, e pelo que parece ele não tava errado. O que me machuque, mas é uma verdade? Machuque? Falando, falaram tanta coisa que me machucou ali? Não, ele não foi falar, ele foi xingamento. Então, mas o povo aqui é uma hipocrisia, sabe, porque comigo pode tudo. Comigo pode me xingar de coisa abaixo, mas quando vem conversar comigo é só apontar o que eu falei, o que foi falado. Sabe, isso que eu tô de saco cheio. Então vingir, varul. Não, por isso que eu não vou falar com ninguém, não quero falar com ninguém, sabe por quê? Porque eu sei que o povo vai chegar todo mundo, ah, porque você falou tal coisa, falei mesmo e repito. Então pronto. Talvez tenha sido no momento que ele tava aqui, ou não? Não era no momento, mas ele que pediu pra conversar comigo. Aí, ó, o cara que pediu pra conversar com o rapaz, velho, e aí o Tãozão se meteu, velho. Tá louco, mano. Aí o Lucas fala um bagulho, tipo, ah, não sei o quê, o cara tá precisando de um tempo pra ele e tal. Ah, me poupe, cara, me poupe. Todo mundo sabia que ele ia se ferrar uma hora ou outra, velho. Ele mesmo já sabia disso, o cara só cozinha, o cara não faz nada, o cara é uma planta. Querem dar palco pra maluco, igual o pessoal fala lá, estão dando palco pra maluco, velho. Eita, nóis, viu, velho. O maluco seria o Sander, no caso, né, porque o Sander sabia que isso ia acontecer com ele cedo ou tarde. Ele ficou nesse grupão aí, mas ele não joga nada, velho. Me fala uma estratégia que ele já montou, alguma coisa assim. Não, ele só fala mal dos outros pelos ombros, só isso, velho. Enfim, a gente volta mais tarde com mais vídeo. Tamo junto e é nóis. Tchau, tchau. Tchau.